No livro de Jó, Jó era rico no capítulo 1, Jó tinha bois, Jó tinha jumentos, Jó tinha ovelhas, Jó tinha camelos, Jó tinha empregados, Jó tinha dez filhos, mas ele perdeu tudo, ele faliu, ele quebrou, ele perdeu a saúde, só sobrou um caco de tênia pra ele. Se você ler o capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que da planta do pé até o couro cabeludo de Jó, estava tomado por feridas, se você ler o capítulo 7, versículo 4, você vai ver Jó dizendo que ele não conseguia dormir mais, ele rolava pra um lado e pro outro, mas o corpo dele machucado, não deixava ele dormir. Se você ler o capítulo 7, versículo 5, você vai ver a Bíblia dizendo que Jó estava vivo, mas bichos estavam andando pelo corpo dele, ele estava vivo, mas o corpo dele estava já em estado de putrefação. Se você ler o capítulo 16, versículo 20, você vai ver ele dizendo que a vida dele é só chorar. Se você ler o capítulo 19, versículo 17, você vai ver que ele tinha um mau hálito terrível, por causa da enfermidade. Se você ler o capítulo 17 e o versículo de número 20, você vai ver ele dizendo que os ossos dele estavam atrofiados. Se você ler o capítulo 30, versículo 27 ao 30, você vai ver ele dizendo que ele tinha uma febre que não passava. Mas se você ler o capítulo 42, versículo 10, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro dele, que Deus virou o cativeiro dele.